Olha lá, ele tá todo perdido, olha lá a linha, chama o BT pra ir junto, olha lá, olha lá, o linha não tomou banho desde que chegou, olha lá, olha lá, olha o homem, olha o homem lá, tem um shopping aqui na frente, olha o Liza Suas, olha o Liza Suas, fala pra vocês, fala pra vocês, Cacerata é cheirosão, o bicho é cheirosão, o bicho é cheirosão, o bicho é cheirosão,